Que indumentária é essa? Por favor explica-me tudo. Pois bem, vou começar por peruca. Isto é uma peruca. Desvendo já o segredo de manter o cabelo intacto sempre. É assim uma peruca. É muito prático, é maravilhoso. O vestido foi pensado por duas pessoas, minhas amigas, Ricardo Admore e Tata. É um vestido bastante simples, mas tem as costas que são feitas de radiografias, de papel de radiografia. E foi bastante difícil de encontrar, mas depois lembrei-me que eu tenho muitos colegas e muitos amigos na Orquestra Sinfónica da Casa da Música e pedi-lhes a eles e eles responderam-me bem e trouxeram-me as radiografias antigas deles. E trouxeram-me imensas, portanto tenho-me para vários agora, para vários vestidos. Portanto, não só isso é uma indumentária incrível, como é uma espécie de reciclagem de um material muito particular, claro que geralmente nós entregamos nas farmácias, não pensamos em fazer vestidos com coisas. Mas depois a Tata idealizou isto, que com luz, os picos, aquilo é muito bonito porque é irregular, a cor é irregular, é entre transparente, cinzento e preto. Tem várias cores e na luz como vê, e depois esteticamente os picos também podem significar proteção, que eu quero proteger-me do mal, do mal que o mundo infelizmente tem provavelmente. E depois tu és uma espécie de porco espinho. Porco espinho, sim. Os porcos espinhos também têm a barriga assim macia e depois têm os espinhos para se proteger do mundo. A barriga, a barriga enche, não é? Em dois minutos a barriga enche. Digamos assim, foi pensado por um aforismo do meu mundo. O mundo pode significar muito, não é? Pode significar gravidez, não é? Ou pode significar um aforismo, aquele mundo que eu carrego dentro de mim, aquele mundo que eu já passei pela minha vida e é mais isso, de facto. E é muito bonito, é uma beleza diferente. Também quis acentuar essa parte. Não é uma beleza fútil, é uma beleza diferente. Uau! Olha, fico muito contente que me tenhas explicado isto tudo, porque às vezes nós lemos as letras das músicas e achamos que elas terminam exatamente onde conseguimos ler. E tu e todas estas pessoas da tua equipa conseguiram criar também uma indumentária, uma roupa que explica e que é mais profundo do que isso. Portanto, uau! Bom trabalho! Muito obrigada! Espero que te divirtas, porque agora o resto da noite é só relaxar e curtir. É como se fosse uma noite normal! É quase, é quase. Já o facto de ter acontecido o Festival de Canção é uma dávida, não é? É maravilhoso, é maravilhoso. Fico muito feliz, fiquei muito feliz de estar a acontecer. Que bom! Olha, um grande beijinho, obrigada e boa sorte! Obrigada, muito obrigada! Tchau! Até a próxima, tchau! Tchau, tchau!